Ex-juiz Sérgio Moro, será que é mocinho ou bandido? Alô, estimados, estamos de volta. Sou o professor Djalma Cramonese para esse breve comentário no dia de hoje, dia 9 de fevereiro. E nas redes sociais, principalmente no Twitter, está bombando nos Trending Topics. Sérgio Moro, cadeia Sérgio Moro, prisão Sérgio Moro, ou outra hashtag, Brasil com Sérgio Moro. É exatamente isso. Quem não lembra da Lava Jato, que começou lá em 2014, aparecia já um juiz muito bem colocado de Curitiba, Sérgio Moro aparecendo na mídia, tinha com o objetivo limpar o Brasil da corrupção, tanto do setor público, nos políticos, quanto na questão do setor privado, nas empresas. E a gente até viu alguns políticos sendo presos, afastados, outros também empresários sendo presos. Mas com o passar do tempo, a gente começou a perceber a tendência, a particularidade, ou, mais francamente dizendo assim, é claramente falando, a tendência da parcialidade desse ex-juiz Sérgio Moro, tentando, no certo sentido, condenar alguns partidos, algumas lideranças dos partidos políticos, enquanto que outros ele estava passando a mão, dando risada, acompanhando. Muito bem, o Sérgio Moro, ele começa a se tornar uma celebridade nacional. Todas as noites, o Jornal Nacional, a Rede Globo, começou a noticiar aquela onda de dinheiro jorrando da Lava Jato, dos tubos, só que ninguém sabia era da parcialidade desse senhor. Imprensa, boa parte da imprensa, principalmente a Rede Globo, Globo News, eles se ativeram, se deteram em dar uma fundamentação a uma relação certamente promíscua aí entre a mídia e a Lava Jato, porque cada coisa que acontecia na Lava Jato vazava para a Rede Globo. Então ele agiu de uma certa forma, de fora da lei, ou melhor, acima da lei, e principalmente com o conluio que ele falava com os procuradores, o Deltan Dallagnol, de que festejavam, dialogavam entre eles, se orientavam para prender Lula. Na verdade, o Moro prendeu Lula para abrir um caminho para colocar, certamente, o Bolsonaro no poder. Então nós vamos deixar aqui, Moro e Bolsonaro foram fazer, logo depois da vitória do Bolsonaro, foram fazer uma viagem nos Estados Unidos, e tiveram uma reunião secreta com a CIA, e a CIA não trata realmente de questões privadas, ou melhor, de questões nacionais. A CIA trabalha com questões internacionais, e eles estiveram reunidos lá. Então, em 2016, o Moro já vazava, ilegalmente, conversas, captou conversas, entre Dilma e Lula, através do grampo, e foi a mídia, no certo sentido, vazando para a mídia, que levou e acelerou o processo do afastamento de Dilma ao poder. Então, de certa maneira, a mídia brasileira e a Lava Jato são co-autores dessa ilegalidade. Então, vou deixar um pequeno videozinho aqui no documentário do Nassif, que está desmascarando a política do Sérgio Moro, que ali agiu ilegalmente, e também uma frase aqui da revista Veja, que dizia que o Sérgio Moro, ele mesmo falava que ficaria mal, né, ele a ganhar um cargo do governo Bolsonaro, porque ele seria falado como tendencioso. Então, Sérgio Moro, na cadeia. Um abraço. O Nava Jato, quando Bolsonaro, uma abertura inédita de negócios se interna externamente pela destruição da engenharia brasileira e pela abertura de caça ao pré-sal e às estatais brasileiras. Graças a essa confluência de interesses, o homem comum, Sérgio Moro, tornou-se celebridade global. O nosso objetivo com esse documentário é entender o fenômeno. Primeiro, saber quem é Sérgio Moro. E depois, qual foi o processo que levou o Sérgio Moro, o juiz que ficou conhecido por atropelar todos os procedimentos a ser alçado à condição de epicentro de um terremoto que praticamente destruiu a engenharia brasileira, o sistema político partidário, colocou em xeque a democracia na América Latina, abrindo o caminho para a ascensão de Jair Bolsonaro e do próprio Moro como ministro da Justiça. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político.